E aí meninos e meninas do meu canal, que tá falando aqui é o Rodrigo Sfiche e eu tô começando mais uma gameplay de diário E hoje nós estamos como? Tamo aqui em casal de espinossauros, olha aí ó, eu sou o macho aqui, esse outro que é a fêmea Hoje eu tô aqui com o meu parceiro, Candy Carlos, dá um salve aí Candy E aí pessoal, beleza? Olha aí, o Candy mandou um belezão aí pra vocês, o Candy tá de fêmea aqui, eu sou um macho Tamo terminando de encher nossa sede aqui, pra gente ir pra caçada né Candy? Sim, o Robin já vai bater já, a sua né, eu já comi Então, a minha tá nos 35%, mais ou menos, mais ou menos por aí A minha tá nos denta, então, fuzado Tá de boa E galera, desde o começo, então galera, desde o começo desse vídeo já peço a você que tá assistindo aí Que já mete o dedo no like aí, deixa o like galera, não se esqueça Comente aí o que você tá achando da nossa série do The Isle E você que não é inscrito, tá chegando agora no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho Porque todo dia tá saindo vídeo novo aí de The Isle, tendo live todo dia no canal também O Candy, Ark Survival, Evolver também, então o canal é completo, tem vários outros jogos também Que eu vou tá trazendo, vou tá começando uma nova série aqui também no... No Mezozoica, se vocês quiserem ver, eu quero ver quem vai comentar aí Mezozoica também Quem quiser, quem se tiver bastante comentário, eu trago o Mezozoica aqui no canal É, eu já falei com a galera aqui que os primeiros que vai gravar aqui vai ser o Elite Porque já vou até querer comprar logo ele antes de lançar, cara Aí ó, já dá pra ficar no modo normal, já assisti no modo noturno já, Candy É, vamos dar um pulo lá no mini pântano, que eu acho que eu ouvi alguns dinossauros lá É, vamos lá, se eu não me engano eu ouvi um grito de chante, foi isso mesmo? Foi isso mesmo Ah, então vamos lá, vamos lá Mas eu acho que o Team Vecto lá, não sei se eles estavam brigando, não sei Vamos lá dar uma olhada Mas eu sei que quem estiver vivo vai morrer, ou não Ou a gente vai morrer, porque a gente tá vivo É, ou a gente, né Que eu tava dizendo, galera, nenhum conheço todos os gritos aqui ainda dos dinossauros Ainda tô pegando aos pouquinhos Cara, pra decorar esses gritos de dinossauros eu não consigo decorar, velho Não entra na minha cabeça, cara Então vamos lá, Candy Sou o Alpha aqui, cara Acho que é mais perto que aproximar pra galera ver de pertinho ele andando É, qualquer coisa a gente vai lá, qualquer coisa a gente volta no lago central, né, Candy Sim, procurar lá uns pés de coco, tá Uns pés de coco Fazer igual no deserto, lá o vídeo que a gente gravou com os cara no float Catando os pés de coco E vale alertar o pessoal que a gente criou um Discord E sexta-feira a gente vai estar gravando lá no modo desenvolvedor Jogando com o Parasauro E se o pessoal quiser gravar com a gente Fazendo a progressão todinho, está todo mundo convidado É isso aí, galera, tá vendo? Já vou deixar o link do meu Discord aí no... É, aí na descrição aí, então clica aí, vai lá no Discord, entra no Discord lá Que lá você vai poder conversar comigo, com Candy, com Elite, quem vocês quiser vai estar lá também Então é só entrar lá que fazer resenha com a gente também Brincar que a gente tá aqui pra trocar ideia Se divertir, jogar Isso aí, trazer entretenimento pra vocês Nossa, minha estamina acabou, velho Ficou correndo? Eu nem percebi Porque o Spin ainda é bem rápido, eu acho, velho Na verdade, não Ele é o mais lento dos apertos Sei lá, mas o jeito dele andar aparenta ser que ele anda rápido, né? Essa babatana dele, sei lá, que acho o nome desse sim aí Tá dançando É Agora eu acho que ele é mais rápido que o Rex, velho Sei lá Pior que não é Não Acho que é porque o Rex é meio gordão lá Deixa eu ver, tamo chegando ali já Os mais rápidos assim é o Acro, que ele... A estamina dele dura bastante e recarrega bem rápido E depois tudo no Giga, que tem um trote muito insano É A corrida do Giga já não é tão boa, mas ela é melhor que a do Pino O que eu gosto de jogar também é o Alossauro, velho Acho o Alossauro bem top Eu gosto de jogar com ele Falei demais E vamos chegando lá, Candy Tamo chegando já aqui no Mini Panther, não é isso? Sim Olha, tem alguma coisa do outro lado lá, Candy, tá vendo? Lá Não Lá, lá, lá Não tô vendo ainda Ali, ó, na minha direção aqui, onde eu tô apontando Ainda não vi Na minha direção aqui Tá subindo o sol, tá na hora de tomar café da manhã, não? É, tá na hora já, hein Tá vendo agora? Ah, é um shunt Caralho, é engraçado, eu ainda não tô Tem um shunt ali, cara Ah, tá vendo? Tô vendo Tô vendo Um shunt só? Não, eu tinha visto outro dinossauro Não sei o que dinossauro era, mas Que correu, eu não sei Era pequeno? Não vi Não, acho que era grande, cara Parecia um rex, alguma coisa assim do tipo Nossa, velho, minha fome tá baixando, Candy O que que nós vamos fazer, cara? A gente vai ter que caçar aquele shunt Agora tem que rezar para aquele que você viu Seja um bebê shunt É, o sol acabou de nascer aqui Tá na hora de tomar café, né, Candy? Tá, tá na hora Tá na hora de tomar café Tá aqui na água Daqui a pouco vai Só começar a esquentar É, fica com calor Ó, o shunt já Vai dar umas ameaçadas aqui nesse shunt Vai dar uma ameaçada aqui Ó, ele shunt Vai virar pro fogo Ele correu já A gente vai lá atrás, pô Será que dá pra gente pegar ele de boa? Não Ai, já estamos se aproximando aqui agora dele Candy, e aí? Vou, vou, vou pra um lado Ele tá violento, olha lá É, ele tá agressivo, cara Vou ficar num bot aqui já, velho Ficou num bot E aí? Aí ataca Esperar esse sinal Vamos, então, vamos Tá indo pra cima de mim já Meu Deus, que preso na árvore Acertei ele, acertei Vou, vou Vou grudar atrás dele Tá, gruda, gruda Acho que conseguiu sangrar, deixa eu ver Ele é bem rápido Eita Ele tá esperando eu cair de baixo da cabeça Ei, parou Ele quer te dar pisão Vai, morde, morde, morde Ele tá esperando eu passar de baixo dele, velho Ele não é besta não, cara Ele não avança muito não Senão ele não pode dar pisão, hein Eu tô vendo Ele tá ligeiro, cara Ele pode bater Eita, corre, corre, corre Tem que grudar atrás dele, velho Tem que grudar atrás dele Vamos grudar atrás dele, cara Tá vacilando Hã? Tá vacilando Tá, eu acho que ele deve ser nobre aqui no jogo também Eita Tô pior que eu Tem que ficar achante Aqui, olha pra mim aqui Ele já tá sangrando, tá sangrando Tá sangrando Mas ele já morreu já Tá vindo um estegossauro ali atrás Cadê? Eita, o estego vai ajudar ele, cara Hum, vai dar ruim pra mim E agora? Agora, mas eu acho que ele vai morrer já de sangramento É só não deixar ele deitar É Dá uma desameaçadinha nesse estego aí Esse estego aí é carnívoro, hein? Eita, ele tá vindo na minha direção, velho Eu tô sem estamina Sai fora Vamos ver Vamos cercar ele aqui Vamos cercar Sai não Deitou, deitou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Distrair o estego O estego tá batendo de sangramento, hein? Nossa, velho Eita, meu espino acabou A estamina que eu tava chegando em cima do Do shunt, velho Ah, pra lá Esse estego Vamos ameaçando Vamos ameaçando Vamos ficar se cercando ele aqui, velho Esse shunt ele não vai aguentar não Ele deu muito vacilo com a gente Isso mesmo Ele deu vacilo demais, cara Tem outro cara aí atrás, velho Cadê? Tem um ulta Tem um ulta aqui? É, mas o ulta é meio que Vai, 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 vai Vai, vai, ei Ei, ei, ei Mordi, mordi, mordi Eita, corre, 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 corre Eita, bateu? Não, não, não matou essa estamina, cara Vai me pegar agora Eita Danou, 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 danou Não, 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 não Não acertou não, acertou não Sai, sai, sai O estamina acabou, velho Opa aí Cuidado, cuidado, cuidado Caiu, caiu, caiu O shunt Ah, cara, a gente pegou o shunt Suíto da vitória doido Ah Eita, tá vindo do meu lado, velho E esse estego, velho Ele não vai dar a gente comer, não Sai fora, estego Estego, sai fora, cara Deu muito trabalho pra enxergar aqui Eu tô com fome, cara Sai daí Sai fora, estego Sai fora, estego Vai, vai, vai Vai gritando pra afastar eles aqui, velho Sai daí, estego Epa, esse estego parece que é carnívoro, cara Vai te renunciar, mano É fora que a gente é mais forte Será que dá pra gente pegar ele, cara? Espera só minha estamina recuperar um pouquinho Dá, a gente mata o estego que é assim Espera só minha estamina recuperar um pouco aqui Que é melhor, velho Galera, lembrando de novo No meio da batalha agora Eu vou lembrar, ó Deixa o like, ó Joga a barrinha pra cima aí Vira o celular em pé aí Que você vai ver E clica no dedo no like aí Deixa o like, deixa o like, galera Não se esquece do like, não Beleza? O like ajuda bastante o canal Eita, eita Cuidado A gente vai ter que finalizar esse estego, velho Que ele não vai sair daqui Não vai respeitar as regras É, ele não vai deixar, cara Vamos matar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ó, vamos esperar Um vacilo dele A gente pega ele É, o pior que tem que atacar Eu acho que umas Quatro ou cinco mordidas A gente mata É, mas o pior que se a gente passar Atrás do rabo dele já era Olha aí, vem Me deu uma gota de sangramento, cara Me acertou Nossa Cuidado, velho Esse estego ali Eita, pegou Pegou? Deu Pegou A mesma gota só Pegou uma gota em mim também, cara Agora eu correi Eita, tá sangrando já, hein Eita, minha tela manchou Corre, corre, corre Corre, corre, corre Nossa, eu tô com três gotas Três? Deita, deita Eu vou te ajudar aí Pera, pera Ele vai te matar, velho Sai daí, sai daí Vamos distrair ele, velho Morreu, morreu, morreu Morreu Ah, cara De matou Já era Caramba, cara Será que eu vou sobreviver? Vamos deitar Vamos deitar Deita, deita, deita Fica aí, fica aí Vou dar até o grito da vitória Que merece Eu dei muita mordida, cara Eu dei muita mordida É, olha Cara, eu tô no estágio três Eu tô com duas gotas Nossa, cara Eu tô com uma gota só Mas minha tela já tá começando a manchar Você tem que sobreviver, Candy Comente aí, galera Força, Candy Força, Candy Eu quero colocar meu ninho Eita Agora que a gente tá com duas carcaças aqui Temos que comandar esse território agora, velho Não tem jeito E a gente tem ninho Agora dá pra gente colocar Nosso bebê tranquilamente É, dá pra gente colocar É mesmo Boa ideia E eu sobreviver, Clara É mesmo Que tu que é a fêmea, velho Bota do nada, Candy O Uta chegou aqui também atacando, cara Vem cá, seu Uta Ah, mas eu tava deitado de boa Ah, cara Isso não vale, cara Tem carcaça pra todo mundo aqui Por isso que você tá Tava me atacando Vem cá agora Vem cá A gente matou ele Ah, não, matou ele Esse território é nosso, cara Vem cá Ah, vai correr agora Ah, vem Vem pra cá Ele não tá te vendo não, Candy Tudo bem Ele não tá te vendo não Vou com Eita, eu tava com fome Nem percebi Só gosto que eu tô com a tela manchada Não tô com Com sangramento mais não O teu sangramento tá parando? O Brasil Gold falou Tô aí, viu Nessa gravação de Pará Sala sexta-feira Veja na bonda Tô comendo aqui já, Candy Tô comendo um chante aqui Nossa, olha quem tá Lúcia aqui atrás Olha quem tá vindo aqui Um halo Vem cá, vem cá, halo Vem cá, vem cá Vem cá Você quer me pegar no bote? Vem cá Vem cá, tá Vem cá, vem cá, vem cá, cara Vem cá Vem cá Vem cá, halo Vem cá, cara Ah, um halo e o Uta, cara Não, véi Dois contra um agora, cara Se tu não tiver essa grana, Candy Pode ficar aí, cara Fica aí, fica aí Não era nem pra entrar de vista, véi Nossa, véi Vem cá, seu Uta Eu te pego também, cara Vem cá Nossa, véi Eles vieram num bote, cara Escondido Vem cá, halo Vem cá, caramba Correu agora? Foi? A insamina acabou, véi Caraca, véi Esse cara tá querendo roubar Nessa carcaça, Candy Agora Ah, não vai levar, não Tua tela tá sangrando muito, Candy Sim, parou já Mas não deixa o halo se aproximar de mim, não Beleza Fica aqui perto de mim Cadê ele? Ali no mar Aqui, 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 ó Pega, 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 pega Vem cá, vem cá, vem cá Ele tá esperto, véi Tá os dois tão juntos Tu botou o ninho aqui, foi? Foi Nem tinha vista, não Ah, agora você... Eita Vem cá, vem cá Acertei Vem, 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 vem Ah, cara Tá fugindo aí Caraca, ele tá querendo roubar Nessa carcaça, véi Aqui é só o da gente Ninguém vai levar, não Nem Uta, nem Alossauro, não, cara Cadê o... Cadê o... O halo? O halo foi pra onde? O halo não veio Acho que ele caiu fora, cara Ah, eu acho que... Não, acho... Ele não foi, não Ele deve estar atrás de sala Dessa planta aqui Esperando, ó Quer ver? Ali, eu falei, eu falei Nossa, a minha estamina acabou Bem na hora que eu ia atacar ele, véi Vai, vai, pega um pouquinho de estamina Ah, peguei aqui, gente Peguei ele Matei Ele tá... Eu sabia que ele tava escondido, véi Aí eu vou aproveitar Vou comer a caça dele logo aqui Fica... Olha o Uta aí, ó Cês viram? Mordeu o ninho Mordeu? Fiquei olhando pra você Só que não quebrou, não Acho que ele é amigo do Alossauro, véi Aqui Ele viu que a gente matou o halo Já comiu o halo todinho aqui, já Esse território é nosso, cara Ninguém vai levar, não Ele tá aí atrás de tu Vai, tipo, vai em uma direção Na hora que ele passar por debaixo Dá uma parada Que ele vai direto pra tua boca Será que ele quebrou o ninho ou não? Não Vou botar um pouquinho de comida aqui Vamos proteger Seu sangramento parou? O dano tá tudo ok? Meu sangramento parou Mas tem até lá Tá de tarde o trecho Nossa, fica aí Fica aí de boa Tô olhando Tô olhando aqui Eu vou ficar de olho aqui Né, galera? Temos que ficar de olho, cara Tô muito ferido Olha os meus ferimentos Como tá os cortes, véi Olha aí, ó Ixi, tu tá osso também Olha aí, ó um pouquinho de como é que tá Não tá lá aí muito legal aqui o negócio não, cara Tá osso Só que é uma quantidade de bicho Que a gente matou também, né? É, a gente fez uma A verdadeira guerra aqui Um bicho doido vem pra cima, né? Hum Eles tão querendo roubar nossa Essas carcaças e dominar aqui o território Só que esse território do Pequeno Pantan aqui agora é nosso Do casal de espinosauros Deixa eu ver É, Candy, pelo jeito você resetou aqui E as carcaças sumiram, véi Hum, agora tá complicado E tem um ruto tacando a gente aí Só tem um ruto aqui Você é louco de noite Esses rutos tacando aqui Não dá pra ver nada Ó, um chante ali Um outro chante ali, ó Oi Um outro chante ali Olha lá pro lago, ó Pera, o que passou? No lago? É, tem um chante lá, ó Ah, tem um chante ali Só que ele tá longe, cara Hum Ele tá ali Só que esses rutos Ó, cuidado com os rutos Pra não quebrar nosso ninho, véi Nem ninho eu tô vendo mais Tá querendo Tá vendo? Cadê o ninho, véi? Não tô vendo o ninho mais Eu nem tô vendo o ninho, cara Eles tão vendo como isso aqui, véi Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aonde? Nossa, véi É tudo escuro agora Meu Deus, véi Ó a Tera A Tera vindo ali Aonde? Aqui atrás Eu não tô Aqui atrás, aonde, véi? Você Você não tá vendo o tag dela? Não Ah, tá Peraí, vem cá, Uta Vem cá, Utinha Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Eu tô com medo de te morder aqui Eita Quase tu me morderou Eu não sei que eu te morder Até ela quebrou o ninho Com 20 pontos Não, cara Não é que ele te diz não, véi Quebrou nosso ninho Eu não acredito, véi É ver um rex, é ver um rex, é ver um rex E agora o que a gente faz? Tô com pouca vida A gente corre Ou a gente enfrenta Rapaz, vamos enfrentar Vamos enfrentar, véi Vamos enfrentar Já quebramos Já quebrou nosso ninho mesmo, véi Vamos Temos que descontar em alguém Aí, é Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai pro outro lado Tem dois, véi Tem dois, véi Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, bag Meu Deus do céu, bag Corre, corre, corre Vem pra cá, meu Deus Corre pro outro lado, seu doido Pra que lado? Aqui, ó Vem, vem, vem Corre, corre Meu Deus do céu Sai daí, rapaz Não, véi Isso é mais rápido que a gente Não adianta Vamo pago, vamo pago Não, cara Quebrou nosso ninho, cara Não é que a gente diz não, véi Quebrou o ninho no meu filhotinho, cara Não Não vale que quebrar o ninho Tem que expulsar a gente, véi Não, cara Mas não foi da minha Não foi os dos que expulsou não, cara E agora, véi Ai, que droga, cara Dois rex expulsam a gente, véi Vamo pago, véi Vamo pago Ó o shunt ali, ó É, então o ult grudou no shunt Ó o ult grudou no shunt Cadê? Ai, que doido Nossa, tem outro Que que não sai daquele lá do outro lado Tá vendo que tem outro ali, ó Tem? É um giga ali, não? Cadê? Não dá pra ver direito Tá escuro Eu não consigo ver ele Aqui, ó Direto Reto Aqui, ó Acho que é um outro shunt, hein É um giga, é um giga É um giga? Meu Deus Nossa, ó o rex brigando com o shunt ali Opa, vai ter carcaça, hein É Vamo só olhar aqui Vamo só olhar de longe aqui, cara É o Hulk, mano, dele Eita, ó Ele morreu, véi Vamo do ult é o terra Agora toma Ai, meu Deus do céu, véi Quase, vou morrer, vou morrer, vou morrer Vai pra água Vai pra água Vai pra água Eu ataquei o rex, véi Só que ele me atacou mais Me deu um sanguinamento, cara Ele já tá fraco, vai Ah, matou Matou, hein, Candy Eu até vou me mordendo Eu matei o outro Uta também Aquele Uta lá Atrai, tu, atrai, tu Vamos se vingar, cara Vamos se vingar de tudo agora Ó o outro rex deitou ali, véi Vamo atacar aquele Vai atacar aquele rex também Caraca Nós estamos conseguindo Como é que fala Recuperar nosso território, cara Tem um giga aqui Só que o giga Acho que tá de boa O giga tá de boa, pô O giga tá de boa É só ameaçar É Eu quero pegar aquele rex Vamos pegar o rex Eu tô com sangue na mente Não, tem que ficar caça aqui Não pode Eita, pior que é mesmo Ah, cara Mas ele botou a gente pra correr Nosso território Ó o Uta aí, ó Você atacando Ele não vai me dar dano Eu não posso nem atacar Eu nunca pago Você parou de ser burro Toma Opa, quase, véi Você não matou ele, né, velho? Não Deixa eu ver Vou dar uma comidinha aqui De boa É, vou tirar essa fome aqui agora É o que tem pra hoje É, o que tem pra hoje, né, cara Hoje foi muita treta Esse rex foi legal pro Ninho também, hein Tem um rex e um shunt É Mas agora tá um ambiente meio hostil, né Com o giga dormado Aqui não vai dar certo, véi Olha o rex ali Tem dois rex aqui agora, hein Matei Matou o Uta? Matei Matei os dois Uta Nossa, dois Uta aqui, véi Não, olha o shunt aqui também Uhul, shuntzinho Ré, que é de pelo jeito Não vai dar Não, não dá mais Não dá mais É uma cacaça em cima da outra Rimo aí, véi Mas que isso Qual a necessidade Olha Que paródia Olha, tu viu O carno, né É, a carna Cairo, ó Tinha dois, não Vem Vem pra cá, ô filho Vem pra lá, cara Nossa, e bem que tem dois rex aqui Vamos finalizar Falou, pessoal Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o dedo no like aí Nosso ninho não deu muito certo E não vai dar certo Colocar o ninho aqui Porque eles vão atacar a gente Tem um giga ali Tem dois rex Tem um outro rex ali Vai dar merda, vai Certeza Então, galera Não se esquece do like, galera Não se esquece do like Comente aí se você quer Continuar jogando com os meus amigos aí Essa série que eu tô fazendo Com os meus amigos Se você estiver gostando Comente aí Eu quero que continue E... E você que não é Entra no Discord Entra no Discord É, e entra no Discord O link vai estar aí embaixo E vamos Vamos entrar no Discord Pra gente conversar Pra gente Como é que fala Jogar junto Jogar junto É nóis Se inscreve no canal Se inscreve no canal também Não se esqueça, viu Então é nóis Galera Antes de terminar Eu quero saber uma coisa Eu quero saber quem assistiu o vídeo Até o final, velho Deixa eu ver Nossa, tem um track aqui, velho O track tá Veio com churro Vai finalizar Eita Então galera É nóis E... Ah, faz assim Eu quero saber quem assistiu até o final Comente aí É... Quem de morredor Eita, morri Comente aí Quem de morredor Kid de morredor Galera Então é nóis Até as próximas Gameplay E... Ui Track back